A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento Empresarial Oferecimento MV Contabilidade Há mais de 30 anos contabilizando o sucesso da sua empresa Bom gente, conforme nós prometemos para vocês, esse mês de novembro está vindo muitas novidades E o foco da MV é alertar vocês a buscarem seus contadores para ficarem atentos com a questão do imposto de renda Que é o foco e por isso nós temos um convidado muito especial que é o Dilson Vaz Dilson, muito prazer estar com você aqui Dessa vez você deixou o teu irmão descansando para que você... Conseguiu acertar o cachê com ele ou não? Vai, vai acertar Então tá bom, final de ano, décimo quarto, décimo quinto, né? Então é isso Gente, seguinte, Dilson, como é que fica a questão do imposto de renda? O Dirceu fez a introdução semana passada nesse assunto e eu gostaria que você desse mais um toque para o pessoal Então, veja bem, hoje esse seria o período ideal de vocês procurarem os contadores, vocês, os empresários Para que analisem o seu aumento patrimonial Dentro desses aumentos patrimoniais, com as aquisições de bens, etc Verifique se os valores conseguem cobrir essa avaliação De que forma? Veja com os contadores os balanços das empresas Verifique lá que hoje a Receita Federal vem acompanhando essas distribuições de lucro Como é um rendimento que não existe de tributação A distribuição de lucro para os sócios Mas existem umas obrigatoriedades para que você possa fazer o lançamento E o reconhecimento desses valores na contabilidade Através de TED, através de cheque para contas dos sócios Lá na AMV nós pegamos durante o ano todas as distribuições de lucro E orientamos para que os nossos clientes façam através de TED Tire da empresa, transfira para a pessoa física E na pessoa física ele vai pagar as suas despesas pessoais E não utilizar do princípio da entidade Que acaba misturando a pessoa jurídica com a pessoa física Então lá sempre nós orientamos para que durante o ano todo faça a distribuição de lucro Passe para a pessoa física e pague as suas despesas pessoais E assim com esses valores a gente vai lançar na distribuição de lucro Onde vai cobrir as variações patrimoniais de cada sócio Dilso, na última palestra que eu assisti com vocês O Dirceu frisou muito a questão de doações Tem pai que resolve doar R$ 200 mil, R$ 1 milhão para o filho E como é que fica essa situação? Porque o Dirceu até deu um exemplo que aconteceu com o cliente de vocês As doações são tributadas pela Receita Estadual Que é o ITC-MD, 4% de cada valor do ato Então muitos acabam... Tem um teto para isso ou não? Não, qualquer tipo de valor, de bens, ele tem essa tributação Então muitos acabam não fazendo E quando vai fazer a declaração do Imposto de Renda Que diz, ah, eu recebi do meu pai R$ 100 mil, eu dei doação Eu recebi R$ 50 mil, eu recebi um carro Daí tem que retroagir no período e pagar o ITC-MD com multas, juros e correção monetária Então isso tem que ser pago no ato da doação? No ato da doação, no meio subsequente da doação Então dentro do site da Receita Estadual existe lá o NICSIMA Entra e faz todos os preenchimentos dos dados Daquilo de quem você está recebendo a doação Se é do pai ou da mãe, de quem for E essa informação que você vai declarar hoje na Receita Federal Na Declaração Pessoa Física Existe um campo específico para você colocar os valores da doação E se não pagar, quando fizer a declaração Depois a Receita Estadual vai, conjunto com a Receita Federal Vai cobrar com multas e juros de correção Então está aí dada a dica com o Dilson Vaz esta semana Aqui no quadro da MV E tirando todas as suas dúvidas Mas se você precisar e ainda tiver dúvidas Mande e-mail produção.artedefazeramigos.com.br Ou mesmo para a MV no e-mail que está aqui na tela do seu vídeo Para que você tire as dúvidas O Dirceu está aberto para responder a MV, o Dilson E se vier aqui na MV conhecer a MV O cafezinho é por minha conta Pode ser, né Dilson? Pode, claro Eu tenho crédito, né? Então tá bom Um abraço para você Até a semana que vem Obrigado, Dilson Obrigado